Oi, crianças, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de humanidades? Vamos lá na página 8? Então, vamos lá. Amiguinho, lembra-se do comentário que fizemos sobre o guarda-chuva? Você acorda pela manhã e observa o tempo. Percebe que vai chover, então conclui que tem que sair levando o guarda-chuva. Os seres humanos buscam saídas aos problemas que surgem no cotidiano, produzindo técnicas e novas tecnologias para entender as suas necessidades. Então, vamos lá. O que é uma técnica? Técnica é o conjunto de conhecimentos e habilidades necessárias para criar, desenvolver, gerar investimentos, ou seja, tecnologias, com o intuito de facilitar a vida humana. E a tecnologia, o que é? São os instrumentos, trator, caneta, pá, desenvolvidos pelos humanos que facilitam sanar as necessidades. Então, agora, depois que você sabe o que é a tecnologia, tecnologia o que é? É o que eu penso para fazer que possa me ajudar no meu dia a dia. E a tecnologia é o que eu, o que me leva para o meu trabalho. O que é? Uma tecnologia, uma ferramenta minha de trabalho, um celular, uma caneta, um computador. Então, isso são tecnologias, é o que me facilita, é o que me ajuda. Agora, vamos lá? Respondo minhas ideias e nossas ideias lá no caderno. E agora, vamos passar lá. Texto e contexto. Preste bem atenção nesse texto, tá bom? Felipinho, estou fascinado com o assunto técnica e tecnologia. Também acho muito interessante, Gilbertinho. As pessoas buscam meios de facilitar suas vidas. Isso é resultado do pensar e do agir. Mais tarde, lá na aula, professora Aline, qual é a relação do trabalho com a técnica e a tecnologia? Bem, Felipinho, o trabalho se utiliza de técnicas e tecnologias, produzindo conhecimentos e produtos materiais. O que são materiais, professora Aline? São livros, cadernos, roupas, automóveis e outros, isto é, tudo aquilo que satisfaça nossas necessidades. As pessoas, ao longo do tempo, foram desenvolvendo meios de produzir uma infinidade de coisas para realizar diversas atividades. Podemos dizer que esses meios são as técnicas, professores? Sim, Marina, e essas técnicas podem ser aplicadas em trabalhos realizados no meio urbano e no meio rural. O trabalho é um mediador do contato do ser humano com a natureza em que vive, pois ele determina as modificações que ocorrem nas paisagens urbanas ou rurais. Ou seja, nós humanos modificamos o meio natural para sanar nossas necessidades. Garoto esperto, esse Felipinho. Isso mesmo, à medida que o tempo passa e as necessidades surgem, vão se aprimorando as técnicas, aperfeiçoando as tecnologias e adequando-as às nossas necessidades. Como eu disse no início, é tudo fruto do pensar. Então, turma, vamos colocar a cachola para funcionar. Viram? Tudo funciona. A técnica trabalha junto com a tecnologia. Ambas andam junto, né? E quem sabe o que é uma cachola? Cachola é a nossa cabeça, é o nosso cérebro. É o que faz a gente pensar. Agora, vamos ver se vocês entenderam? Indique nas linhas a seguir se a afirmativa se refere à técnica ou à tecnologia. Ato de fazer algo, executar. Alguma coisa que eu quero fazer, que eu vou executar. É uma técnica. Necessita de matérias-primas. Eu necessito de matéria-prima para mim fazer. Eu necessito da tecnologia. Envolve instrumentos e métodos para a sua realização. Eu envolvo instrumentos e métodos para mim realizar uma atividade. A habilidade é a técnica, porque eu tenho que pensar. A habilidade para realizar algo. É o pensamento. Então, é uma técnica. Conhecimento que possa gerar inventos. Também é técnica. É da cabeça. Sente produtos, materiais que são essenciais no nosso dia a dia. O que é essencial para nós no nosso dia a dia? Quando a gente vai escovar os dentes, a gente precisa do quê? Da escova, do creme dental. O que mais a gente precisa? Para nós irmos para a escola, o que a gente precisa? Do caderno, do lápis, da mochila, né? Então, ali vocês vão escrever. Tem várias coisas que a gente precisa. Agora, vamos lá. Para que não haja prejuízo de sentido, o termo cachola pode ser substituído por... Lembra que a prova falou antes lá atrás? Cachola quer dizer... Eu posso trocar a cachola por... Cabeça ou por... Cérebro. Agora lá. Capricha. Você é o autor. Para suprir as necessidades, a todo momento precisamos de tecnologias e produtos feitos pelos seres humanos. Por intermédio do trabalho. Pense em uma necessidade do dia a dia. Pesquise imagens de técnicas e tecnologias necessárias para supri-la. Em seguida, colhe-as nesse espaço abaixo. Tá bom? Então, crianças, procurem, pesquisem, olhem, conversem com a família em casa. E o que é tecnologia mesmo? Tecnologia é aquela que eu penso para agir. As técnicas... Opa, desculpa. Até a profe falou errado. A técnica é aquela que eu penso para agir. Tecnologias são aquelas que já estão prontas. São os produtos eletrônicos. Tá bom? Crianças, fiquem com Deus. Beijinho. Até amanhã. Tchau. Tchau.